Aqui nós estamos com dois tanquinhos da Miller. Esse aqui é o Super Pop, o Super Pop da Miller. Eu quero ensinar a vocês, ou seja, mostrar para vocês alguns problemas que acontecem com o tanquinho. Por exemplo, você liga o seu tanquinho, você liga, ok? Você vê, olha aqui, ele não está girando, muitas vezes até gira devagarinho. Ou então, ou gira muito devagar, ou quando você coloca a roupa, está girando, coloca a roupa, para de girar, perde a força, move a roupa bem lentamente. Certo? Aí você fica preocupado, o que será que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. O Super Pop você vai, ele é fácil de desmontar, nem parafuso tem, né? Eu estou filmando com o celular e está um pouco complicado aqui, mas não é difícil não. Aí você puxa o pé dele aqui, separa o pé. Separa essa parte de cima. Você vai ver que o problema é o que? Está sem correia. Está sem correia, olha aqui, está livre. Em alguns casos, ele está com a correia, então é o caso de ele girar devagar. Mas como a correia é velha, não presta mais. Está desgastado, a correia desgasta a polia também, né? Aí ele fica fraquinho. Fica sem força para girar. Olha aqui, está sem correia. Em outros casos, você vai e olha nesta polia do motor. Olha na polia do motor, tá? Você está vendo que ela está cortada aqui, ó. Está degolada a polia, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai trocar esta polia, tá? Um dos casos. Troca a polia e troca a correia do Super Pop. Eu tenho aqui. Aí você vai trocar esta correia. Vamos achar aqui. Tem algumas correias aqui. No meio de tantas... No meio de tantas correias aqui nós... Vamos achar uma... Que dá certo. Olha aqui. A correia do tanquinho Super Pop. Ela está escrita na correia. Não sei se você vai poder ver. Minha câmera não é tão boa. Super Pop. Ok? Código, tá? 50, alguma coisa. 0001. Isso não importa. Correia do Super Pop. Ela é assim, ó. Estreada. Correia estreada. Aí você coloca esta correia aqui. Eu não troquei a polia ainda, ok? Mas nós vamos mostrar com a polia depois. E você vai aprendendo aí. Se inscreva no nosso canal. Que nós vamos estar toda semana mandando coisa nova. Vídeo novo. Para vocês aprenderem. Olha aí. Coloca também a polia. Faça sempre isso. Olha aqui. Você coloca primeiro na polia pequena a correia. Ok? Coloca na pequena. Daí coloca do lado da polia grande. Maior. E vai... Opa. Com uma mão só, né? Porque estamos filmando. Segurando com a outra mão. Olha aqui. Coloca do lado e vai rodando. Ok? Aqui já vai rodar melhor. Mas não tão bem ainda. Porque esta polia eu não troquei. Agora eu vou te mostrar como vai ficar após nós colocar em uma outra polia. Colocar em uma polia boa aqui. Ok? Vamos colocar para fazer mais rápido. Para que não fique muito grande este vídeo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar neste aqui. Um outro tanquinho super forte. Mas este com a polia. Vamos colocar a correia nova. Ele é fácil de desmontar. Como eu falei. Ele é solto. Olha aqui. Agora você vai poder entender melhor. Você vai poder entender melhor como funciona a troca da correia. Ou seja. Da correia e das polias do super ponto. Esta aqui. Você pode ver. Que ela está intacta. Olha ali. Você consegue ver as trilhas. Onde ela se encaixa perfeitamente. Ok? Vamos colocar a correia. Esta correia está boa. Olha aqui. É nova. Tá? Vamos colocar na polia pequena. Certo? Depois na polia grande. E vamos rodando aqui. Olha aqui. Coloquei em um ladinho. Vai rodando. Rodando. E ela está colocada. Olha aí que maravilha. Agora eu vou ligar. Para você ver. Olha aqui. O outro é este aqui. Olha aqui. Está cortada ali. Não presta mais a polia. Esta é a polia pequena. A polia do motor. Certo? Esta aqui está boa. Tá? Está boa. Ok? Agora vamos para cá. Vamos ligar este. Vamos tirar esta tomada. E vamos ligar aquele outro. Para que você veja. Como ele é. Depois de ligado. Você pode ligar ele virado assim. Tá bom? Só cuida com as mãos aí. Ok? Vamos ligar. Vamos ver a tomada aqui se está certa. Alguma coisa não está saindo com a tomada. Não rodou. Ah. Tem razão, né? Só um segundo. Já vai funcionar aqui. Já está ligado. Olha aqui. Vai ficar deste formato. Depois da polia trocada. A correia trocada. Vai ficar assim. Dá para ouvir o barulho. Dá para ver. Vou virar ele aqui para você ver que é ele mesmo. Ok? Seu tanque está com problema lá. Olha aí. É só. A correia. E a polia, né? No caso. Olha aí. Vou aponhar a mão lá dentro. Tentar correndo. Mas não faça isso. Tá? Difícil segurar. Ok? Vou desligar. Olha aí. Ligar de novo. Beleza? Agora. Só colocar o pé. Porque este tanquinho é bom de montar, né? Colocou em cima do pézinho dele. Ele está montado. Ele é fácil demais. E é assim que se conserta um tanquinho super pop. Ok? E a próxima etapa. Eu posso mostrar para vocês. No próximo vídeo. Se inscreva no canal. E vejo que todas as semanas eu vou estar mostrando para vocês vídeos novos. De tanquinhos. Máquinas de lavar. Ensinar a montar a máquina. O tanquinho. Vamos ensinar tudo para vocês. Então. Se inscreva no canal. E tenha um bom dia. E até o próximo vídeo. Ok?